Olá gente, tudo bom? Faz tempo que eu não apareço por aqui, me desculpem E hoje eu estou aqui em Badganstadt Num bairro do lado de Stuttgart E vou mostrar a vocês essa loja aqui Second Hand Que é uma loja de segunda mão Mas que os produtos são bem conservados E que você pode comprar roupas de marca Por um preço bem acessível Então bora lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto